Pronto. Agora aqui, ó, talvez esses caras tenham alguma coisa... Situacion log updated. Situacion log updated. Vamos marcar essa... Projeto de construção concluído. Projeto de construção concluído. Perfeito. Agora a gente pode colocar alguns módulos. Acomodações para a tripulação. Um estaleiro para produzir aqui? Eu acho que não é necessário um estaleiro. Mas eu acho que pra gente se defender baterias de disparo e mísseis. Com certeza. Acomodação. Definir com base natal e entrar em órbita. Os dragões... Definir com base natal e entrar em órbita. Porque aqui, meu amigo, vai pegar fogo esse pedaço aqui. Na nave de construção aqui. Constrói aqui. Pesquisa aqui. A nave científica terminou aqui em cima. Tá. Eu tenho a opção agora de... Ah... Cadê? Exploração automática. Ali, full defesa. Exatamente. Full defesa, galera. Aqui vai ser full defesa. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Eu só preciso dar uma melhorada... Um pouco aqui, ó. Ah, não tem mais espaço. De minério aqui. Aqui também não. Aqui no Oriente Médio eu tenho. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem mais espaço. A nave de construção terminou aqui também. Ali tá fazendo. Vamos construir aqui então. Anomalia encontrada. Pesquisa. Desenvolvimento de sistema concluído. Pesquisa também. A gente tá com 20, né? Estamos no limite da nossa frota. Python. Tivemos a educação do programa. Logo de situação atualizada. Desenvolvido o sistema. Achamos mais três artefatos menores. Chernobyl não é do... Do Netflix. Opa, achamos aqui uma frota hostil. Mas ouvi falar que é boa esse Chernobyl, cara. Quero dar uma olhada. O nome dessa estação aqui vai se chamar Estação de Deus. Aqui nada passa, mano. Eu acho que a gente tinha que pesquisar alguma coisa aqui pra baixo. Estou precisando de cristais de energia. Aqui, cara. Vou colonizar aqui. Aqui dá três pra nós e ainda dá um... Linha de imaginou. É verdade, hein? Linha de imaginou acho que ficaria melhor mesmo, hein? É. Linha de... Linha de imaginou. Vai passar ninguém nessa porra aqui, não. Pronto. Bora. Nossos cristais energéticos aqui estão ruins. Sim, estão ruins. Mas vão ficar bons. Vamos. Suzy? O projeto de construção terminou. Aí, terminou. Ótimo. Vamos avançar aqui. Ótimo. Liga. Anomaly found. Research concluded. Opa. Vamos ver se eu tenho, ó... Vou pegar essa pesquisa aqui. Funções básicas de combate. Laser azul. Créditos energéticos 20%. Que é o que a gente está precisando. Raio do vazio nulo. 400% de dano ao escudo. 400% de dano ao escudo. Com certeza, meu amigo. Vai ser você. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa... Projeto de nave. Corveta. Impulso de reator. Aumenta a força, né? Mas a gente não precisa disso por enquanto, porque a gente já está com muita força já. Defesa pontual. Nave de interceptação. Nave de interceptação. Barco de mísseis. Drive de massa. Dano ao escudo e dano à armadura. A gente tinha que ter um de cada. Asp. Bota lá, que não é isso que eu quero. Novo autocomplete. Primoramento automático para essa nave. Só que ela vai ter o drive de massa. No lugar. Dano ao alcance. Sim. Vou ter o nome aqui, para a gente não ter problema ali. Por enquanto... Para atualizar, dá 90. A gente não vai mexer nisso por enquanto. Por enquanto. Depois a gente mexe nos nomes deles. Tiro de raspão. Ixi. Ativação. Automações. System survey concluídas. Ai, esses caras tão grandes, hein? A ave de construção. Research concluídas. Cião energético. Capacidade de soldado. Fazendas hidropônicas. Subsídios agrícolas. Comida dos fazendeiros. Dano dos exércitos de defesa. Não, comida. Vamos dar uma olhada aqui no projeto de nave. Novo autocomplete. Será que ele ficou bom, não? Cião energético. O que esse cião energético faz? 100% dano no escudo. Construção. Projeto de construção concluído. Aí. Sentinela de defesa pontual. Anomália encontrada. Vamos pensar por enquanto nisso. Nave de construção. Pensava de uma nave científica. Opa. Sítio totalmente cavado. Bom dia, flor do dia. Bom. Ganhamos só 350 pontos de pesquisa. Inspeciona pra gente aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. E depois aqui. Pronto. E você aqui? Vai vir pra cá ainda, né? Ele pode se juntar à nossa causa. Cientista perdido. Sim. Então. O... O deus ulti. Não. Esse tipo de... Ó. Ó. Ela não tem muito disso, ó. Tá vendo? Utilização de força energética. E ela causa dano, tá vendo? Então não... Não tem porquê. Ela causa 100% de dano de escudo. E a gente tá com distância boa. Tá vendo? Então vamos balanceando dano de escudo. Tá bom. Não tá ruim. Não vejo porquê não usar. Essa nave... Aquela nave é bom para tipo de nave aqui. Mano. Eu não consigo entender as vezes o que você escreve, mano. Não entendi. Não... Não... Não entendi. Não entendi, mano. Não. Não. A nave é de construção. Opa. Research concluded. Pronto. Perfeito. Vamos ver. Ó. Libera a construção da base estelar. O cara achou pra gente a defesa... Sozinha, né? A gente não precisou nem... Sensores subespaciais e observatório do buraco negro. Porra. Eu ainda não tenho torpedo. Ó. Anomaly found. Usinas químicas. Peraí. Vamos agora dar uma olhada de novo. Esse cara aqui... 400% de dano em escudo. 400% de dano em escudo. Do mer-me. Bom, vamos lá. Uma nave... Constrói uma nave de pesquisa e uma de construção. Você acha que é necessário? Vamos fazer, então. Vamos fazer... Construção. E fazer mais uma científica. E fazer mais uma científica. Por enquanto... Aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer, não. Vou deixar automatizado lá, mas vamos pensar em alguma coisa ainda. É... É... System survey concluded. Perfeito. Você aqui, científica, você já... Terminou. Explora automático aí pra nós. Vamos pegar um líder. Vamos pegar um líder. Não temos. Vamos pegar mais um. Planutenção do líder. Essa aqui. Ah, a gente já tinha aqui um disponível. Cara... Ah... 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 Vamos ver aqui. Registro de situação. Ah... 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 Vai lá. Pesquisa. E no... E na parte de tecnologia, a gente tem uma tecnologia lá que dá pra usar. Cadê você, tecnologia? Que porra. Esse cara aqui... Eu vou trocar. Com esse aqui. Que vai dar bem mais. Vamos pesquisar. Perfeito. Essa é a nossa nave de construção. Constrói aqui. Pronto. Olha o cuzão aqui em cima. Em cima, hein? Projeto de construção concluído. Vamos avançar aqui pra cima também, então. Buraco de minhoca estabilizado. Hum... Ó... Sistema de minhoca concluído. Pronto. Pronto. E... Pronto. Aquela mulher para pesquisar? Pera aí. Tecnologia. Tecnologia. Essa aqui. Não, eu já botei pesquisa mesmo. Não. Os pesquisadores que a gente tem, tá tudo beleza. Tchau, tchau. Não, eu já botei pesquisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pesquisa caramba nosso créditos energéticos também o foda e eu vou botar aqui na capital laboratório de pesquisa o laboratório de pesquisa vai bem e eu vou botar um laboratório de pesquisa será que vai bem bom vamos pensar o projeto de construção concluído ok precisa avançar correndo pra cá a gente tem duas naves de construções parada porque tem que esperar terminar isso aqui né olha lá eu tô fazendo construção projeto concluído agora vem aqui e aí eu vou ser aqui sistema concluído ok fica aí esse cara tá aqui limpos planetas não entendi aqui eu tô com pouco dinheiro por isso que eu não tô fazendo isso entendeu e eu posso vender claro poderia vender mas construção projeto concluído pesquisa concluído hum custos de energéticos créditos Bom, 20% mudou um pouquinho, né, ó, viu? E botar mais 20% aqui. Puto, o cara avançou, hein? Projeto de construção concluído. Projeto de construção concluído. Projeto concluído. Projeto de construção 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 concluído. Ok, pausa. Esse aqui fica por aqui mesmo. Deixa eu ver aqui os éditos. Ver se eu tenho algum... Projeto de construção concluído. 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 Projeto de construção concluído.